Dilma e o PR. A cada semana surge a notícia recorrente. O Partido da República, esta sigla média, sem ideologia, ameaça deixar a base de apoio de Dilma Rousseff no Congresso. Nesta semana, o senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, ele que foi defenestrado do cargo de ministro dos transportes, promete um discurso no qual, em tese, vai oficializar esse afastamento do PR em relação ao governo Dilma. O que ninguém explica dentro do PR é o que o partido fará com todos os cargos que ocupa na esplanada dos ministérios e estatais pelo Brasil afora. É difícil imaginar que o PR declare independência em relação ao governo e entregue todos esses cargos. É essa a grande dúvida que fica. Será que o PR vai ter coragem para fazer isso? Provavelmente não, porque é um partido que vive dos movimentos fisiológicos tão naturais e quase seculares aqui em Brasília. Fernando Rodrigues, de Brasília. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.